O recado para você, o PT foi erradicado de Roraima. Não tem um deputado federal, não tem um deputado estadual, não tem um vereador e não tem um prefeito. Uma salva de palmas para que ponto. Eu vou repetir. Não existe um político eleito do PT lá. Alguém aí pergunta por quê? Porque eles sabem como que o socialismo funciona. Lá tem 300 mil venezuelanos distribuídos em 15 municípios. Por isso que o presidente da república teve 70% dos votos lá. Você entende o que eu estou falando? Gente, deixa eu explicar como é que resolve essa eleição. Ainda vamos ouvir o meio de cada um e ainda vamos promover um debate aqui. Escuta. É por isso que a gente está indo lá, tá? Olha a lógica. É só pegar o que eles vivem lá e trazer para 26 estados. Acabou o jogo. Acabou. Acabou. Obrigado.